Abre essa porta, me deixe entrar e vamos nós Que o amanhã se faz um sorriso Diante do espelho descubra o seu paraíso Me tome nos braços, pois só de você eu preciso Eu vou abrir as asas da imaginação Sobrevoar essa aventura e te fazer sonhar Vou me perder na onda azul que vem dessa paixão No mar azul, no norte azul, no seu olhar Eu vou abrir as asas da imaginação Sobrevoar essa aventura e te fazer sonhar Vou me perder na onda azul que vem dessa paixão No mar azul, no norte azul, no seu olhar Abre essa porta, a emoção vai nos levar Preços nos elos de uma corrente de beijos Desfaça os mistérios que a vida lhe põe na cabeça Guarde um segredo, a chave dos nossos desejos Eu vou abrir as asas da imaginação Eu vou abrir as asas da imaginação Sobrevoar essa aventura e te fazer sonhar Vou me perder na onda azul que vem dessa paixão No mar azul, no norte azul, no norte azul, no seu olhar Eu vou abrir as asas da imaginação Sobrevoar essa aventura e te fazer sonhar Vou me perder na onda azul que vem dessa paixão No mar azul, no norte azul, no norte azul, no norte azul, no norte azul